Vamos lá, vamos lá, vai, vai, essa aqui é maravilhosa, vai. Vamos lá. Ainda no interior de São Paulo, a promotora Maria Paula Machado de Campos defendeu a rejeição de uma queixa-crime contra o empresário José Sabatini, o homem que gravou um vídeo ameaçando o ex-presidente Lula. No dia 13 de março do ano passado, Sabatini aparece armado num campo de tiro ao alvo, chama Lula de vagabundo e diz que o ex-presidente teria problemas se não devolvesse um dinheiro supostamente desviado. Ao defender o empresário, a promotora afirmou que no contexto brasileiro de intensa polarização política da sociedade, com a multiplicação de notícias veiculadas pela mídia diariamente sobre todo tipo de tema, não é de se estranhar que Sabatini tenha se deixado comover pelo atual momento político do país, o que, segundo ela, não faz dele um criminoso. Maria Paula de Campos disse ainda que o direito penal não pode censurar a livre manifestação do pensamento. Bom, eu espero que o Conselho Nacional do Ministério Público se interesse por essa senhora, porque basta ver o vídeo, o sujeito com uma arma na mão, ele está. Primeiro, ele está dizendo que o Lula roubou 84 bilhões, então há ali uma acusação clara, frontal, que demanda a prova. Dois, com aquela arma, evidentemente caracteriza também uma ameaça, mas, segundo esta senhora, ele estava muito emocionado pela polarização política. E chama isso de livre manifestação do pensamento. A doutora pode ter a convicção que ela quiser, ela como cidadã. Agora, quando ela atua como promotora, então, atenção, este comportamento deste senhor, segundo a doutora Maria Paula Machado de Campos, pode ser generalizado, certo, senhora? A partir de amanhã, segundo vossa excelência, as pessoas podem sair por aí gravando vídeos, com a arma na mão, fazendo acusações. Eu, por exemplo, agora posso me sentir, por exemplo, tocado pela polarização, gravar um vídeo, chamando, lhe atribuindo um crime, por exemplo. Que tal? Posso? Eu gravo um vídeo, digo, a Maria Paula Machado de Campos cometeu crime, porque, na verdade, ela é uma bolsonarista, que não respeita a sua profissão, que desrespeita... Eu poderia fazer isso, né, doutora? Poderia, segundo a senhora, gravar esse vídeo, difamá-la à vontade, lhe atribuir algum crime, no caso, calúnia? Ou os promotores estão livres desse tipo de coisa? Espero que o Conselho se ocupe dessa sua posição. Porque eu entendo que ela não honra as obrigações do Ministério Público.